Estamos aqui nos centros de moçadas, a gente vai mostrar pra vocês agora, sem enrolation, os preços na Argentina hoje. Vou pôr um pouquinho de água aqui, vamos ver o que que rola. Um visual maravilhoso aqui na praia, na beira do Rio Paraná, na fronteira do Paraguai, ali do outro lado, logo ali. Eu sou a Gabriela, eu sou o Rafael, e eu sou o Valentim, e nós somos a Our Trip Family! E aí moçada? Poçadas. Estamos em Poçadas, moçadas? É, acabamos de acordar aqui, vou mostrar pra vocês onde estamos, um lugar muito legal. Quem é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho para novas notificações. Estamos fazendo uma expedição, Los Cardones. Chamamos com este nome, porque Los Cardones na Argentina é o cactos, né? É uma espécie. É uma espécie, e nós vamos ver cactos, beleza? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Fica aí, olha. Estamos aqui no camper, tomando um café, eu e o Valentim já tomamos, quer dizer, o Valentim tomou... Meio. Meio só. Né, nené? Ó, que eu vou mostrar pra vocês, a gente dormiu por aqui. Nossa. Dormimos aqui na Costaneira. Olha aqui. Lá do outro lado, em Cardancio, no Paraguai. Aqui o Rio Paraná. Ponte. Que lugar bonito. Muito tranquilo, sossegado. Pra ficar por aqui. E é isso aí. Fica ligado, aí a gente vai pra Corrientes. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. O que é que eu quero fazer? Estou vivendo a vida Como eu tenho nada a ver Sem o vento dentro Só sempre estando no movimento Ou iria toda noite Se é só o que eu tenho que viver O que é que eu tenho que viver? Olá! Oi! De onde vienes? De Brasil! De Brasil? De onde vienes? De onde vienes? De onde vienes? De onde vienes? Obrigado! De onde vienes? De onde vienes? De onde vienes? De onde vienes? Estamos em Correntes Correntes? Acompanha aí! Já vamos chegar em Correntes Curtir uma... Plaga, né? Uma praia! Tchau! 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 Fomos no posto e abastecemos diesel O dono do posto... Primeiro eu falei que precisava de água Senão ele não abastecia Porque se a gente só abasteca diesel Onde cedem água para nós O cara falou que cedia água E não cedeu E não deixou a água Daí tinha um senhor Aqui sim! Tinha um senhor aqui do lado do posto Que ofereceu água para nós Estamos aqui Tchau, tchau. E aí moçada, estamos aqui em Corrientes, aqui na beira do rio Paraná de novo, nosso camper tá lá, chup, lá. E é aqui que a gente vai ficar, vamos pegar uma prainha agora, tá 33 graus, quente pra cacete, tamo levando um tererê. Ali é a ponta que vai pra resistência e segue reto em direção pra Santiago do Lesteiro, salta. Ali é o caminho que a gente vai. Cara, a areia tá uns 50 graus. Queima o pé violentamente a areia aqui. E aí, vamos lá, vamos pra água. Ihuuu. Olha aqui, ó, uma parada estratégica para comer um sorvetinho da Fredo aqui em Corrientes, né? A gente tava com uma dificuldade tremenda de estacionar aqui. Igual a gente tava em Santiago, porque aqui não tem lugar pra estacionar e os estacionamentos é tudo baixinho. Daí não entra... No caso em Santiago não entrava a van, que era tudo subterrâneo. E aqui não entra o camper. E aí, moçada, olha aqui. Estamos aqui em Corrientes. Seja bem-vindo ao Campo Arquim. Olha o Nele. No Artreme. Family. Corrientes. Somos todos. Olha, Gabi, tá sentado lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a orla. Rio Paraná. Olha lá, ó. Tem a ponte que vai pra correr e resistenciar. Bonito, hein? Bonito lugar aqui. E nós vamos ficar por aqui hoje. No meio daquina está belezinha. Bora, Corrientes! Seja bem-vindo! Periquiti! o urso eu nunca vi, tinha tigre de bengala, olha o urso, olha esse tigrão ali, que coisa mais linda, depois de visitar o zoológico, tem uma área de camping gigante aqui no zoológico.